Só relembrando, atualizando as informações, o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi, morreu nesta madrugada por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital do Rocio, também em Campo Largo. A previsão é que o velório de Marcelo Pupi comece às duas horas da tarde na Câmara de Vereadores de Campo Largo. Nas eleições de 2020, Marcelo Pupi foi reeleito com mais de 21.500 votos. Marcelo Pupi tinha 61 anos e no dia 23 de novembro, até vou pedir para o pessoal aí da nossa produção, colocar o post dele no Instagram. Marcelo Pupi fez essa postagem aí ao lado da esposa, comunicando no dia 23 de novembro do ano passado que havia recebido o resultado positivo para a Covid-19. Dois dias depois, ele chegou a ser internado e em dezembro foi entubado e acabou não resistindo, depois desse longo período de internação, às complicações da Covid-19. Mais uma vítima dessa doença, que serve também de alerta para todas as pessoas que ainda não colocaram a ideia de que o cuidado, a prevenção ainda é o melhor remédio. Apesar de todos os cuidados, o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi, do DEM, não resistiu. Ainda nesta edição, mais informações aqui no Paraná no Ar. Apesar de todos os cuidados, o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi, do DEM, não resistiu.